Muito obrigado a vos tudo. É direto nascer muito rápido, muito breve. Tendo, é claro, como sempre, um alinhamento e uma série de assuntos para vir para piar. Dizem de sete horas, que não é hora de habituar. Me aproveitei para pedir desculpa. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Habitualmente não tem entre sete horas, mas por motivos de força maior. Forças maiores mesmo. E levaram a dia para a Góssia. Não aproveitei, mantenha para a Góssia tudo que entra. Isso não é aí, como é, entra alguns participantes alguns participantes do Brasil. Não passo também para um pequeno resumo na portuguesa. Muito boa noite àqueles que nos seguem, a todos que nos seguem. Hoje, por motivos de força maior, não conseguimos entrar às 19h, como era habitual nos nossos diretos. Mas o motivo foi mesmo do força maior, uma vez que tivemos tumultos muito sérios hoje em Mansoa, uma cidade próxima de Bissau, a 47 minutos. Anabella, se estivesse em direto, estou a falar com a Anabella Bull, diretora do programa de Rádio Sol Mansi. Anabella, eu vou te mandar agora, se o Lassana puder entrar em direto. Em princípio, vou ter o Lassana Dançou. Ela é técnico da Rádio Sol Mansi, acompanhou de perto o que se passou lá hoje durante a tarde. Estava eu a dizer, tivemos tumultos hoje em Mansoa, muito graves, muito graves, em que cinco pessoas ficaram feridas, entre os quais três polícias de Ordem de Segurança PIR, Polícia de Intervenção Rápida, que veio de Bissau até Mansoa, e dois alunos, estudantes, estão a chegar informações, estão a chegar agora que o gás lançado hoje pelas forças de autoridade atingiu o hospital regional de Mansoa. Só para verem a gravidade da situação. Mas estava eu a dizer, temos, tivemos, dois, temos até agora cinco feridos, embora estamos a ter informações que gás lacrimogénico atingiu o hospital de Mansoa, os doentes que estavam acamados tiveram problemas, estou a receber, essas são informações que me estão a chegar agora. Isso para dizer que desde as quatro da tarde que eu estou a acompanhar o que está a acontecer em Mansoa neste momento, a situação é muito grave, muito grave mesmo. Isto porquê? Eu vou passar a explicar em português, depois vou fazer também a mesma coisa em criouro. O Liceu Kemumane de Mansoa é um liceu que sempre foi público, até os anos 2000, 2001, 2002, pós-guerra. Isso porque foi o Liceu Público, em que o Ministério da Educação decidia quem seria o diretor, o Ministério da Educação decidia sobre os professores e o Ministério da Educação garantia o funcionamento do Liceu Kemumane. Mas, como todas as escolas públicas da Guiné, o Liceu Kemumane sempre tinha problemas de greve, problemas de professores, problemas de falta de água, problemas de falta de luz, etc. O que é que acontece? Sobre a orientação de alguns professores, com o apoio da Igreja Católica, criou-se um sistema de autogestão. E o que é que é este sistema de autogestão? O sistema de autogestão é que o Liceu Kemumane de Mansoa funciona com os meios dos pais dos alunos. Os pais dos alunos é que garantem o funcionamento do Liceu Kemumane. Como é um espaço público, neste caso, as infraestruturas, as salas de aulas, que são aquilo que são pavilhões, é do Estado, é do Ministério da Educação, como também algumas infraestruturas. Então, é a única coparticipação dentro da parceria do Estado da Guiné-Bissau. O resto é praticamente tudo, tudo sobre autogestão. O Liceu de Mansoa, enquanto eu estive a viver em Mansoa, nunca tinha greves. Enquanto em Bissau tinham greves, em Mansoa não se tinha greve. As aulas começavam no período certo e terminavam no período certo. Não havia greve de professores. Os professores não faziam chantagem de proibir as notas até o Estado pagar. Nada disso. Tanto o Liceu como o sistema de luz e água em Mansoa, enquanto eu lá estive, funcionava por autogestão. O que é que acontece? Esse Liceu de Autogestão, Autogestão de Mansoa, esta semana foi agredida, atacada pelo Ministério de Educação. Porque o Ministério de Educação decidiu nomear um diretor para o Liceu que não preenche, primeiro, em termos de perfil, requisito nenhum. Não é um quadro da educação, não tem experiência como professor, não tem informação como professor, não reúne requisito nenhum. Estou a falar de Adulay Jha. Adulay Jha, que em Mansoa já se conhecia e muito bem, porque foi administrador do setor. E não deixou bom nome em Mansoa. Todas as pessoas de Mansoa que estiveram no período em que o Adulay Jha esteve como administrador, lembram-se tristemente das coisas que se passaram. O Adulay Jha, irmão do Bacil Jha, é nomeado diretor do Liceu Regional Kemumane. Sem acordo dos pais encarregados de educação que fazem a auto-gestão e os professores que fazem a auto-gestão da escola. Com força, tentaram a passação e a tomada de posse hoje do Adulay Jha, quando a direção do Liceu estava sobre a alçada de Lásana Sanya. Nessa tentativa de passagem de posse, os estudantes revoltaram-se e aí começaram os tumultos. A sala onde se destinou a passagem de posse foi cercada por alunos, houve escaramuças, houve músicas e panelas, perturbaram todo o processo da tomada de posse e intervieram as forças policiais de Mansoa, que são religiosuais, cerca de cinco elementos. Não conseguiram controlar os estudantes, revoltaram ainda mais porque essas forças, essas cinco pessoas, chegaram a agredir e agrediram mesmo os estudantes, mas pior ainda foi a intervenção do PIR. Mandaram pedir reforços em Bissaurão, vieram forças de Bissaurão que também não conseguiram controlar os estudantes e alunos do Liceu Kermane. Vieram as forças de PIR, de Bissau. Páginas tantas, acontece que conseguiu-se, com a intervenção dos militares do quartel de Mansoa, entre os quais o comandante que foi a Paisana, libertar tanto o diretor como o suposto substituto e levaram para o quartel. Quando as forças de PIR chegaram em Mansoa, como ainda havia tumultos e a casa onde estava guardado o diretor do Liceu estava cercada, a força de PIR começou por disparar gás lacrimogénio e começou a agredir os estudantes. Aquilo deu-se o tumulto em que os feridos, como eu disse, foram cinco, três das forças policiais e dois estudantes. Acontece o seguinte, as forças policiais não controlaram a situação, atenção, e sabe-se que levaram com eles para Bissau, ou com alguns elementos para Bissau, o Lhasa Nasanya, que era o ex-diretor do Liceu. Resumindo, estamos a falar de uma situação crítica e deixo aqui um aviso muito especial às forças de ordem, supostas forças de ordem ou da desordem e da insegurança dos guineenses. A situação de Mansoa não vos vai sair bem, isso garanto-vos com todas as letras. Este tumulto que aconteceu em Mansoa e tudo o que vocês estão a querer fazer, não vos vai sair bem, não vos vai sair bem, isso tenham a certeza. E uma, esteja onde tiveres, podes ter sido recebido pelo Papa, alguém que, pela minha fé religiosa, respeito e muito, mas os teus dias estão contados, podes ter a certeza. E podes começar com a Mansoa e vai acabar em Bissau, podes ter a certeza. Agora, se me permitirem, vou passar em Crioulo. Crioulo gostaria de mandar mantenhas aos jovens que tiveram neste sábado no encontro do PJC com alguns militantes, sobretudo aqueles que tiveram a coragem de falar coisas que muito poucas pessoas têm coragem de falar. A pena foi que quero mandar mantenhas para a Doce Andada, a Doce Andada, aquela senhora que me dizia que no comboio escuta estes diretos, mas estava eu a dizer que já tinha começado em Crioulo. Mantenhas, mantenhas para a jovem que, a ONT, eu tive coragem de desafiar, ontem o Dias, aliás, desafiar um bocadinho politicamente correto, para apoiar alguns que estão no encontro do PJC, no meu caso, Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia, presidente do PJC, com a comunidade guineense, sobretudo alguns militantes, mas comunidade em geral. A pena foi espaço, longe, de centro de não comunidade, na falada de linha de cintra, voz do operário fica ali no centro de Lisboa, está no papel de zona até de trânsito muito reduzido, no dia de Lisboa, e fecharam na mesma algumas artérias, havia algumas provas, e foi muito complicado o Guindes Tchigalá. Mas o Guindes Tchigalá, e foi interessante, daqui, e tem questões, que, para primeiro lugar, não vi de partido, ou presidente do partido, questões pertinentes e objetivas. Muito bem. Miss Tchigalá falou, como esteve no evento, do Bispo D. Cetínio Arturo Farazeta, organizado para o Fórum Guinense, de Católicos Guinenses, na Portugal, e corre muito grito, e houve também uma participação muito grande, muito grande mesmo, gostar de parabéns, cruz escuro, muito bem. Ok. Na instante recebi comunicação, Lassana, Lassana, não mandou, Lassana, não mandou, não mandou convite, Gospou, entrei em direto, ok? Lassana dança. Se eu pudi, Lassana dança. O diretor do liceu, Lassana Sanha, está preso, a esta hora, como um jovem. Lassana, Lassana, tenta estar agora, atento, tenta estar atento. Mas não falava, encontro de Bispo D. Cetínio Curi, muito bem. A pena foi também, que local muito bom, ninguém de participar. A pena foi que, padre que acolhido, era um padre que esteve na Guiné, era um padre que faz missão na Angola. E, na peri, para o próximo viagem, em Armons, se vamos estar a tempo de colaborar naquilo, para vir a notar alguns padres, que servem precisamente D. Cetínio, na própria, por exemplo, de Padre Neves, que era parco de catedral, então, catedral e igreja de Bispo. Tudo, cerimônias, ele que está coordenado lá, e está assistindo Bispo, assim para o que está chamando, e está assistindo a Bispo na missa. Padre Neves, não tem nem Padre Vicente, que era vigário gerado, então, logo, era segundo alguém na hierarquia da igreja, e alguém que trabalhou com Bispo todo dia, porque até encontrava na Cúria, de Ocesano, aqui em Cú, como a igreja funciona. Então, e dos guintes que está vivo, Padre Vicente, aliás, irmã Endira, não aproveita para mandar o mantém, Endira Cruz, irmã, irmã Endira, de congregação de franciscanas, lá de Bissau, irmã de Heloisa, também freira, que Cruz, elas, duas irmãs, Cruz, não mandei a Nantan, Dede Cruz, um grande mantém, mas na fala ainda, a irmã Endira, falando com o Padre Vicente, faz um trabalho muito bom, em termos de sua presença na Guiné, não é? Bom, Bispo Dom Setímio esteve na Guiné a partir de 1955, ele que funda a leprosaria, ele que funda a manga de instituições de ensino na Guiné, ele que funda a manga de instituições de saúde na Guiné-Bissau. Então, eu mereci tudo na atenção, e foi pena a manga de outros católicos, não é? Que puder para dar abraço à comunidade, não é? Acho que não tem o papel de uma linha normal, não qualquer, não é o papel de Dom Setímio, não é? Que foi o primeiro bispo, não é alguém que defendi a Guiné, aliás, ele morri para a paz na Guiné, não é? Não tem nem pensamento, ninguém diz tudo, tem nem consciência de que vai. Então, um bocadinho mais de atenção para Dom Setímio, que eu não faço mal a ninguém, mas pronto, a mim esteve lá um bocado, não sei bem, bem, não participa também nas condições que não tem nem, e como qualquer filho de Guiné. Bom, então, nós não falávamos a Guiné-Bissau na portuguesa, como é, o tema central foi a questão de mansoa. A partir de 4 horas de tarde, nós podemos acompanhar questões que não aconteceram na mansoa. Para ver o quê? Para ver na mansoa, nós, e tenta levado à força, e tenta impudo para esse regime sanguinário de um março e socorro embalo, que se lá caia-os, é tenta apoiar um diretor de liceu obrigatoriamente, sem consentimento de Guiné-Bissau que está coordenando, que está gestando aquele liceu, que está controlando aquele liceu, que está fácil, aquele liceu funciona. Me explica a Guiné-Bissau que aqui é autogestão na portuguesa. Não pensa, na crioula também, Guiné-Bissau não consegue entender, autogestão, em um regime que no ano de 2000, 2001, 2002, Guinness conseguiu criar na mansoa, para que o liceu funcionasse. A nossa turma, no nosso Bicomá, o estado de Guiné-Bissau, está conseguindo garantir educação, e houve sempre problemas de educação. Então, na mansoa, Guinness conseguiu criar autogestão, e o liceu de mansoa, que é o meu março, e está funcionando. Desde aquele ano que começou, estou aqui acabando. sem introdução, sem greve de professores, sem chantagem de professores, de bloqueio a nota, sem nada disso. E está começando e acabando, dizem que há no curso, com tudo, com tudo requisito. Na liceu de mansoa, o próprio sistema de autogestão, está com o de professores. E com qualquer professores, um bavaco, educação, está com isso, não, 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 não. Professores têm que preencher, com um certo requisito, e têm que ter um certo perfil. Doce, na autogestão de mansoa, que está cogido diretor de escola. Para ele, porque ele está pago o financiamento de escola. Então, se o meu ministério, é entre a goza, é guindos, é cantinho, é mandar, é mistupuir, obrigatoriamente, um alim, que não tenha nenhum tipo de requisito, para ser diretor de liceu. Primeiro, que é quadro, de educação. Segundo, que é conselho, sistórico. Terceiro, que tem habilitações. Quarto, que tem competências. E depois, um alim que deixou a mão nome na mansoa, na papel de Adolaidja, que foi para o administrador sectorial na mansoa. Tudo fiz de mansoa, que vive na mansoa, que te vive na mansoa, que goste de mansoa, na tempo de Adolaidja, e houve só e só problemas. E essa é a gente, que o ministério te acolhe, para mandar para a base do diretor de liceu. somente a tentar a força, meninos, ruine, e tem cerca, que zona, e tal, que zona, que ele leva para fazer a passação, e houve tumulto, com música, com coisa, e entrumpir completamente, que processo, ou cerimônia de passação. Na outra idade, que é contente, e bem, polícias de mansoa, residual, é pouco, é que é conseguir aguentar, e bem, polícias de Bissorão, que é conseguir aguentar, guintes de PIR, bem. Mas só que, entretanto, antes de guintes de PIR, chegar, intervenção de comandante, porque houve, vai já, administrador próprio, que é amostrado, e amostra cinco guintes, três guintes de polícia PIR, polícia de intervenção rápida, com dois estudantes. Até agora, embora, e se viria com uma, gás lacrimogênico lançado, e que apanha só, alunos, e para, para ter no hospital, e nem momento, doentes do hospital, que se brinde, que é um apuro nele, porque gás, invade o hospital. É isso que não passa na mansoa, então, é essa situação, que não tem estado, não acompanhar, e não tem que acompanhar, não mesmo, não tem que fazer um direto longo, não tem que fazer, só, até meia hora, até daqui a mais, sete minutos, porque, não tem que ir, pois vai, de direto, gás, lacrana, dançou, lacrana dançou, se eu puder, em armão, dançando, como está na linha, saiba, se eu não entrar, para não poder olhar, para não poder entrar, gás, e gás, em armão, me se põe entrar em direto, me se põe entrar em direto, mas, não falava, não falava, me se fala aqui, antes de regime, de, de uso, e não abuso, de uma, ou se sobrou em bar, como, essa, questão de, manso, e, 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 com uma sinais manga dela que diz papia porque o canal papel mina diz papia e embora eu vá o dia que o Papa Cá de Inglaterra é como cristão e como católico consideração maior e canada bós certo o embiás e depois está claro vou prender Lássana Sanya ex-diretor vou me estimular a Adulai já que não consegui cedo meninos que não deixaram que lá vou poder ter certeza e vou poder ter certeza de que enviar os militares companhias com eles que batiram Adulai com o administrador onde estava cercado e que tem uma necessidade de pir chegar na lança-gás na agredir meninos que tem que tem uma necessidade então se uma lei de com o homem se vai quer ter fim se bofim perto Boca Nota o fim estando mesmo perto Boca Nota e miste Palácio na Lássana tem paciência minha irmã tenta entrar em direto para não dar só guintes se vi que que não passa nem momento na mansoa que esse abuso de autoridade e abuso de poder de regime de uma justiça com bala miste faceu um apanhado no nosso gatene na mesma cabeça para lei não tem na valia uns seres seguintes para mandar mantenha tem uma tem uma chamada de atenção com miste batom de uma linha que por turban a hostil na minha minha página não é uma linha que nem canetoma sinome porque pensa e olha respira e olha minha respostas contra um pui fotografia de bernardo que a cura que me se rende homenagem a nós porque pira em vida precisamente no dia 29 de janeiro de 2021 né não esteja três anos de morte de um jovem jovem quadro muito bom morte súbita muito muito súbita sinto mal leva ao hospital que tenha um que se se amigo falso amigo porque tem que amigos que se boa noite e tem que amigos ou que botem é problema em vez de ajudar é tão complicado não é um amigo por exemplo ou que chega ao hospital ou chega ao hospital esse problema médicos que tem que atender um médico por exemplo por exemplo e tem que amigos bom mas tem que seguir aí amigo ou inimigo porque amigos assim e cá precisa inimigo bom mas bernardo pire vida pire vida forma súbita criado confusão e chegado até no médico impoluto né que doutor que sangue na fala na fala chasso na fóquica sangue doutor em chasso né médico notável tratando guintes de forma gratuita que médico e e e xingalhado e vandalhado se vira através dos falsos guintes de movimentos inconformados caos tudo é camba para um lado se o catecibe para você ter lado se se espíritos e espíritos o catecibe o catecibe porque meninos o catecibe não tem que sair para virar um certo meio que um se colega se colega morre né caso bernardo morre pire vida e três anos depois seguir catecibe né mas pronto para deus dar canto uma glória e dar descanso uma manga de outros guintes que pire vida entenda bateu um bistrame se batalha me dá parabéns uma boa por dan pire cabeçalas pire cabeçalas e infelizmente em cana consegui entrar e na prometida em a página batata o alisaco e short que que lides notícia sobre mansoa na agradecer a voz tudo que está na direto Marília Dulcinea Tonicá e a tia Tonic Pansão Mendes Noemi Abraima Ramos a voz tudo Paulo Pinheiro Valides minha primo Mirna Ramos a voz tudo a voz tudo a voz tudo um abraço garante na esta rua de 12 minutos um cana consegui não mesmo garante entrelaça e não é nada Ivone Mano botar boa noite boa noite mantenha para a voz tudo a voz cabeça caixa grito isto não está sobre fogo cruzado situação de mansoa e grave e grave e caixa controlado se de vez em seguida não tem as casas de viertas 20 minutos limaData não há bom convite disculpem só Misto Pui Misto Pui Misto Pui láçana vou disculpem só Misto Pui Láçana Misto Pui láçana A Música que é que não passa Misto que é que não passa na minha terra Avançou. Que lenha é terra. Que lenha é terra. Direto na contínua. E contínua, né? Ok, produção. Está ali com produção de sempre, general, pepas das letras, tenente, coronel, jojo, não está ali tudo. Vou desculpar, não entro com a cabeça quinta em cá, nem apresentando, porque não está na companhia. Musa Sane. Ok, então não entro com o Musa Sane. Musa Sane, diretor de um rádio que está praticamente na comissão de emissões. Musa, ok. Musa, nada de senão. Musa, boa noite. Como é que você está? Ok. Ok. Ok, Musa não conseguiu. Ok. Me sigo para o Entra. Não sei como eu esteve aos mais na fora. Não pensei só eu esteve na mansoa. Me sigo para ter o último, último, último retrato real de uma só. Me sigo para o que é que se eu não puder falar. O que é que não passa, nem momento. Para confirmar se o diretor do liceu, o Kemo Mano, se está detido ou não, se ele é avalto, como é que as últimas informações falam. Não é que a dolai já para, não é que o administrador para. Não sei como eu houve intervenção de comandante que vai a paisana e conseguiu retirar-lhes. Uma força de pirtiga é puigás, gás panha tem aqui zonas de... 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 de hospital regional de Mansoa. De que guintes de hospital teve que evacuar, outros estão indo lá. O que eu podia entrar? Eu não pedi lástima, se eu puder entrar agora. Lasta-me, está sem rede. Pronto. Ok. Não é verdade? Lasta-me, está sem rede. Pronto. Então, eu digo, ok. Não pedi vós sinceras desculpas. Pensa como não consegui... Não consegui... Já, que situação. Houve opinião que eu queimado. Não, meninos cercanos mesmo. Não publicaram na minha página. Não é ficha portão, eu meti pneus, eu fui fogo. Coz é escumar o falaguintes para fazer esquivar? Vou pôr pneu, vou incendiar, vou fazer esquivar. Coz é escumar o falaguintes para fazer esquivar? Ele, por meninos, só se não manso. Não estou ok. Essa situação de mansoa cá não está em vós mal. E cá não está em vós drito. E não está em vós mal. E não está em vós muito mal. Então, muito obrigado a vós tudo por estar junto. Acá não consegui pôr lástima. Se vim, tem necessidade ninguém entra mais indiretamente. Um grande abraço. Mantenha-te para o gosto. Muito boa noite, mais um biais. Teve que voltar na direto. Na espera, como a gente me entregou-se um bocado. Enquanto é, não pedi lástima. Lássima, se está atento, se eu pudi dançar. Nunca não é eu ainda. Nunca não é eu. Se eu pudi mandar um ok. Muito obrigado a vós todos que não entram. Não estou ainda na juve. Para tempo, né? Está entre e não é eu. Fijilmachi de Bafatá. Não é eu. Lássima. E nem entra a conta gotas, né? Maurício Cardoso. Boa noite. Mantenha-te. Mantenha-te a vós tudo, hein? Mantenha-te a vós tudo. Como é que me prometi-vos, a qualquer momento, eu não ficava de ruba. Estou aqui na tentativa de fazer um direto com o Lássima. Lássima dançou e um técnico da Rádio Sol Mãsi. Está há praticamente 20 anos através da Rádio Sol Mãsi. Um dos técnicos mais antigos e de melhores profissionais que a Rádio Sol Mãsi tem. É o Lássima. Esse filho está na Liceu que é o Mãe. Então, estudando a Liceu que é o Mãe. Ele estava na Cusana contra ele, ligado e falado com uma... para ele fazer força e chegar a mansoa para vir a... e precisava... e precisava... não, estava pronto na Cotia. Na Cotia. Com uma linha ligada para falar com uma... e precisava... e bom, e vai porque tem informações como alguém de sair de Bissau para vai atacar meninos. Meninos, em princípio, eu faço aquilo que manifestação pacífico que acabava para dar aqui tumultos com a provoca... com explicar a bocadinho. Mas não falava. Então, Lássima dançou e recebeu uma chamada e corre logo para a Rádio e a filha que está estudando no Liceu. Entretanto, quando ele chegava já tumultos que eles estavam a controlar para militares de acortelamento lá de Mansoa e foi surpreendido para que movimentos seguintes de Pirco que dá até chegar lá na Fugiaguí, na Mandagada, Lacrimogênia. E não explica um negócio. Ele teve a usadia de baile até que zona de entroncamento com Mansoa. Que zona de entroncamento ou com uma baile para... Passeia praticamente de Mansoa. Para vai para para que saná, precisamente para que saná, não entendo, te que zona é atacar guindes. Caracau que olha grupo de jovens é atacar gás, é atacar hospital, é atacar tudo caos. Então, um selvajaria ao estilo de regime de uma para que saná, não se soco um mal. Então, eu selvajaria na tenei com os anos. Lacrimogênia, eu pedi o máximo de arma, se soupo de... Se segundo viasco, não atenta que Lacrimogênia, conversa vira. Ok. Lacrimogênia, eu chego sendo direto ali. Lacrimogênia, Viviana, a boa estúdia mantenga. Lacrimogênia, não é eu ainda. Entra na direto. Tem um sistema que é falar. E eu... Não, não... Não... E eu... Ali manda o convite. Não aprende-se. Por acaso, no momento do semestre, não tocava para aprender. Roberto Aires, Nhamun, Braim, Madjassi, Maio Veríssimo, Nha Garani, Mantenha-se. Palo de Fátima, Jean Hortê, Mantenha-se. Jean Hortê, Maurício Cardoso, Fiju Márcio, Mantenha-se. Lá, eu manda o convite. Se eu não pudi... Se eu não pudi bastar agora na direto. Tenta para asina nha página. Não tenta, Lá. Não tenta para nha Lá. Lá, Alô, Lá, Lá. Ah, ok. Não, não, eu vou só tirar a câmera. Vai, goz, nenha direto. Vai, goz, alegózo maior, está a ver. Se eu tenho convite que me mandou de direto, esse não ligou de outro telefone, tá bom? Se eu tenho convite. Boa noite a vós tudo, Carlos Saeg, Nicole Gomes. Lá, se eu não. Ok. Nunca não é Lá, se eu não. Juntar-se ao vídeo, ok. Ali, Manuel, ok. Eu não consegui. Lá, tenta mais um biais, tenta mais um biais, e que? Não é o válvão, Kevin. Muito boa noite a vós tudo, quando é seguindo. Tenta mais um biais. Ok, não é o válvão, ok. Não é. Gós, Lá, se eu não é bem, não mandou mais um convite. Tá bom? Não mandou mais um convite só para não, ok, mandou mais um som, perdão. Bom, se eu não vou, se eu não vou poder, se eu não vou poder imaginar, não é possível adicionar, se eu não, rede de mansão, internet de mansão, Lá, não tenta mais um biais, bom. Então, eu não explicava, Lá, você é um técnico do rádio Solmanci, há mais de 20 anos, já praticamente, que está trabalhando na rádio, um dos melhores técnicos do rádio Solmanci, e tem esse filho aqui, na estuda, lá no Liceu Kemmane. Liceu Kemmane, é assim, invadido para forças de Bissau, que tinha a situação, e houve um bocado de tumulto, sim, mas houve só tumulto, porque o processo estava tudo pacífico, contra polícias, agredir estudantes, e lá que originaia tumulto, mas o pior tumulto foi contra forças de Bissau, que tinha mandos de Botchacandecubá, que tinha tudo lá de Gabo, não sei como esses nomes, atacam meninos lá, botam gás lacrimogênico, tudo lá, não falavam aqui antes, há bocadinho, aqui em Cucuncim, troncamento, ou Cunabaique Saná, até lá naquizão na estuda, é atacar, é manda gás, é manda coisas, situações mesmo deploráveis, de estados, deploráveis, de, bom, mas não sei o número, é o que não contava aqui, força, Elman, estamos juntos, a Pache, Nelson Silva, e a Narmão, obrigado, Gilberto, Ivete, Landinho, obrigado a vosso tudo, Fabiola Fernandes, obrigado, e estava eu a explicar também, vou passando em português, estamos a viver uma situação de, de, de uma instabilidade em Mansoa, uma cidade pacata, que fica a cerca de 47 km de Bissau, é o centro da Guiné, engraçado que Mansoa, tem, perto de Mansoa, tem uma localidade que é Jogoduro, todas as pessoas que querem ir para o norte, tem que passar, para o noroeste, tem que passar lá, para o leste, tem que passar lá, para o sul, tem que passar lá, uma zona central, da Guiné-Bissau, e então, olha, Lássena, vou tentar outra vez, mandar-lhe o convite, Lássena, e está, eu vou dizer, Lássena, 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 vamos ouvir, e aí, você só, meu irmão, sim, vou entrar na linha direto, e testar, e testar sim, o baixo escrito na azul, Rio de Sem Vídeo, não está calca aqui botão, calca aqui botão assim, está calca verde, ele não está entrando em direto, acho que aquilo é que dá, a gente não aprende, não quer dominar ali ainda, quer dominar minha irmão, tenta entrar só em direto, para não contar o que é que passa hoje, ok? Está bom, está bom, até já, até já. Bom, não atenta mais em direto, como é que não fala, quem diz que não entra agora, e Heitor, Ivan, Célia, já se, doce, Andrade, que não teve oportunidade, como se é sábado, mantém-se, então, eu vou falar agora, como é, a situação na imançoa, cá está controlada, meninos na imançoa, cá na seta, de maneira nenhuma, adorei, adorei, já, Armando e Baciru já, como diretor, de Cusa Bodis, que eu vou tentar, e que nada é certo, e que nada é certo, a escola de, não só é autogestão, e que a escola pública, suma que outros, quem está decidindo lá, e papéis de alunos, com alunos, eles que te pagam propina, ou te pagam mensalidade, tudo isso, te pagam, eles que te fazem, se o liceu funcionar, e eles que estão no liceu, então, parceria com, não é caso, com o Estado, e, residual, e que espaço, que coisa assim, tudo, mas irresidual, e ninguém que está ali, não tenta desafiar, a autoridade, é dizer, a autoridade, que não tenta destruir, uma coisa que construiria, há mais de 20 anos, a autogestão, na escola de Mansur, até esse tempo, eu vou me citar, mas eu vou que não consigo, aquilo eu vou poder ter, eu vou que não consigo, lá, se não, dançou, minha irmã, não tenta chamar o Más, não tenta aprovar o vídeo, enviar convite, mandar o Más, um convite, adicionar, não, eu sou obrigado, a senhora entra, olha, ele está aceito, olha lá, eu sou obrigado, sim, sim, é mesmo, eu, boa noite, meu irmão, como é que você está? boa noite, boa noite, só que minha iluminação, e um bocadinho fraco, esse que é um bocadinho, tem um favor, tem um favor, tem um favor, tem um favor, que é normal, que é o que está bem, precisa, mas ouça, como é que não trabalha sempre, meu irmão, eu disse o pé direto, eu soube com uma, bom, não é para pegar, se tem gente já que está na linha, mas, gente não é igual, conta-me o que é que passa lá, o que é que passa lá hoje? bom, você, a mim, cada segunda-feira, está na mansova, que ele é um hábito, já que entende, já, e um setor, que ele tem um padrinho, e um setor que gosta dele, minha família, tudo está ali, cada segunda-feira, eu tenho dinheiro, minha filha, assim, para servir, de ser estadinha, então, eu soube antiga mansova, para a parte de duas horas, recebeu um chamado de um amigo, bom, cana de identificação do seu nome, e falam, terá meu filho na escola, para ver a polícia, não mandaram lá, para impedir, manifestação que ele faz lá, não fala mais, e calma manifestação, como não, é que está de acordo, com o novo diretor, que ele é impostado lá, vamos falar, está bom, depois, liga minha filha, e fala, não, não sai, afinal, ele quer sair, e agora, até não tem algum vídeo próprio, que minha filha faz, não tem que reivindicar, como não, é que eu me segui, novo diretor, e que ele, eles acreditam, o que ele passa lá no mansovo, as lavas, as lavas, o que Common versatile, Eles acreditam, o que ele faz, o que ele faz, ento, tem, um grupo de policiais, né, tem, uns a gente sabe, um, o mesmo policial, não tem homem, tem discussão com a policia, que ele, não tem direito, vai red Juliaites, deve-seplegar dalam Dármã, é mas a aluna estava pacificamente hoje de missão daquele direito torno dela aqui o desentendimento entre alunos com policiais e o coronha de arma levanta boidinha cabeça minha própria um bumbum levar para o hospital tem que ele é uma revolta lá que revolta com o cenário é uma hora e cedo e cedo um aí pronto a espera-se quando este procura cedo na mansoa e houve tiroteios mas mesmo intenso não vou fugir agora de e gás que é na lança e que gás não tiro de arma não 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 estrangeiro de liceu de escola como menina reivindica e nos esténel morto e ternal da depois de que tiros que eles obi o processo é a bícpia que tem a liceu o leite tem que que mansa de pneus outras coisas assim de lá e vim lá para quatro horas é conseguir ter aquele novo diretor que disse ela é bapu na causa de um homem lá um professor lá chamada luís então la que segundo ele é nem que la aluna banval para vir com uma colega monestrado para policiais. Então, eles também têm para monestrar o novo diretor. Ele tem tempo para se pancar. Aquilo que eles têm para receber. Foi. Entendi. Lá que é bim, bim, papel com meninos. Tem volta de seis horas, assim. Houve uma intervenção de comandante lá. Sim. Esteve a paisana, mas interviu papel com meninos. Papel com meninos, assim. Mas tem segundo que não vi também comandante. Se caro para trás, vidro de trás, mas só com a gente tem certeza. E para nós. Comandante. Então, depois, que a parte de seis, que eu digo, vim, bim, bandita. Nós estamos falando, bom, mas vamos ter um nar, que nós vamos entregar dinheiro de ferro, que nós vamos buscar. Nós vamos encontrar agora que é o cenário de policiais que saíram de saúde. Estes horas que nós vamos buscar, isso é mais complicado. Mais complicado. E mais nem próprio. Se você chegar àquele hora, volta de seis horas, para buscar sete horas. Ou é ninguém que está no liceu. Qualquer validade de lançar gás para gente discurso para um grupo, um dia de cidadão a ser, que o lança de gás. Tem zonas do hospital. Sim. Então, é só o dia de cidadão, que lança gás. Tem lança gás. Tem hospital e zonas do hospital. Eu moro perto do hospital. Gás ao mesmo tempo. Um jovem, um... Sim. Sim. Até um jovem que vem pinta caudinha-prima. Isso aí basta entrar na escola para tomar seu corpo também. É lá. E chegar lá em sotaque, assim, para poder ir dispersa a gente. Que ela fala, afinal, tem ainda tanto gente na vida de cidadão. A nossa nómada. A guerra está com ela também. A prender. O criador também de lição mesmo. É, já está fechado. E agora, não tem informações como ela avalaça na pabissão? É, já está fechado. Bom. Outra questão. Não sei, para ir lá para passar a força de gás, não conseguiu para ver, nunca vai bater aqui no telefone. Não vai para ir buscar aqui no telefone, para não fazer a firma. Não vai conseguir para ir. E tem informações que eu falo, mas vai ter que zona de entroncamento, logo para uma vaga não parla. Tem entroncamento. Porque lá, mim, pode confirmar que lá, vai ter rádio, para buscar a água, para ir para que não está cumprindo a água, para ir nela. Tem na moto, eu estou de aqui na moto, lágrimas seram, para ver que ele, malgueta de gás. Quase. Olha, conforme ele vai, assim ele lança gás para o bairro. Ele me dá, o Mansoa e o outro. Como agora, como o momento está? Estenda forças policiais, é bairro, é bairro. Bom, é só. Aquilo é a hora que está na feira, não é da curva, vai para as zonas de polícia, de Mansoa. Só que eu tenho certeza, se é bairro ou se é bairro. Mas zonas de... Há uma coisa que faz distúrbios, há uma droga da guia, há uma coisa que faz terrorismo no Estado. Ele é que é só carinha que é bem que ela não. É bem que é três caros. É bem que chavrolete, é bem que são uma espécie de caminhão, é bem que um duplacadinho. Mas mesmo sem ir troco de polícias. Mesmo sem ir polícia. Eles têm... Estão rosto toalhado ou é... Mesmo... É pena que ele se... Bom, e que é tudo um capuchado. Alguns têm capuchado. É pena só que... Máscara aqui, eles querem ser máscara de gás. Que tem... Outros mecas têm máscara. Mas aqueles que têm aqui, arma de gás, eles querem ser máscara. Ok. Até um homem grande, um homem grande, na entrada do seu, sentaram que tinha uma mulher na sua baranda, e eles querem lançar o gás. E entra dentro disso aí, depois que o gás vai para eles. E fala, isso que eu vou não fazer assim, é normal. Tem que ir uma mulher na baranda. Mas nao seguinte escura, eles vão lançar o gás. Eu entendo isso. Esta é uma mulher na criação da cidade de Mansoa. Bom. Sim, 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 sim. Primeiro. É coisa triste, algo na Mansoa. Lácio, muito obrigado. Vou ter na coragem. Não pensa como não continua a acompanhar a situação. Não está atento. Qualquer momento só liga. Está bem, está bem. Para explicar o que é que é na pasta. Não, e o que é que... Uma cá amanhã... Uma questão na fala também. Amanhã para amanhã, dez horas, está previsto um encontro com uma... o governador da região na Bia em Pamansoa, com o delegado regional. Então, para vir, para vir encontrar com o país encargado de educação, para saber de situação o que é que passa. Mas, bem, não pensa como é, e você esquece de ver o que é que tem. Ok. Tantina tenta ter uma intervenção do governador. Quem que se acolhe de governador? E recente, não é? Como se vai andar? Parece que como se vai andar, sim. Não é que não conhece. Semana passada, tem um novo governador que é seguido próprio. Que é confusão tudo. Ok. Mas tem previsto já o encontro de pais encargado de educação com o governador. Por certo? De estudantes, é que a marca a mão? Não, nada. O estudante, depois de quatro horas, estudantes, é que a marca a mão? É que cada quem vai se calhar. Melhor, melhor. Porque a gente diz que é selvagem. Melhor. Sim, sim. Vou proteger os meninos. Momento na te ganhar. Momento na te ganhar, muito obrigado por sua disponibilidade. Lá, vou ter na coragem. Continuação de um bom trabalho. Na papel, Lá, ele é um dos melhores técnicos de transformação também. E técnico de excelência e está trabalhando nas estruturas de Bissau. Ele é de Mansua, mas sempre de galvanização e estadagose na Bissau. e a família está vivendo na Mansua, como é lógico, e tem a melhor para o filho que não estudar na Liceu que é uma mané de autogestão. gestão. Lá, sim. É misto da Anália de Estão de Liceu. Que lê é mas é capoeira, é capoeira. É capoeira. É capoeira. Mármã, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço mesmo. Muita força. Nós estamos juntos, meu irmão. Obrigado. Força aí. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Obrigado. a Boa Estúdio, muito obrigado. A Fernanda Almeida, muito obrigado. A Arlinda, muito obrigado. Simão Ká, Dóti, Henrique Lopes, a Boa Estúdio, muito obrigado. Nós estamos juntos. Qualquer assunto que eu tenho necessidade, não entre em direto. Um cara que gosta de pedir para partilhar, vou partilhar. Nha direto está nascendo muito boicotado e ainda tem a manga de problemas. Bom, minha parte não facilha. Não é tanto estar atento com a situação de mansoa e Deus me ajudar, não me agradece. Um bem-naja para você. Obrigado.